Fala galera, tudo jóia? Estamos de volta para mais um Tira a Dúvida Dessa vez a gente vai falar sobre alimentação externa no Arduino Recebi mais uma dúvida sobre esse tema Vou trazê-lo um pouco novamente por aqui para o canal E antes de continuar, já dá o seu like, já compartilha Já fala com a galera que achou um vídeo sobre isso E vamos embora Então a dúvida de hoje vai ser sobre alimentação externa Uso de bateria externa é o título da dúvida do aluno E ele pergunta assim Professor, qual seria o pino correto para uso de uma alimentação externa do Arduino? Seria o VIN? Teremos algo mais aprofundado nisso? Essa parte me gera muita dúvida Não é só você, meu caro aluno, que tem esse tipo de dúvida É uma dúvida muito comum e recorrente E para começar a falar sobre ela Eu vou dar uma resposta rápida e depois vou detalhar mais um pouquinho Primeira coisa, vamos olhar aqui para o esquemático do Arduino O esquemático não, para a pinagem do Arduino, certo? Vamos olhar aqui para essa pinagem e a gente vai ver o pino que você mencionou Que é o VIN, esse aqui é o Arduino Uno, tá? Esse aqui foi tirado do site oficial do Arduino Então está aqui, pino VIN Perceba que no pino VIN a gente tem uma setinha entrando no pino Aqui a direção do pino é mostrada por essa seta Então isso já sugere que isso é um pino de entrada Não é entrada de bit, não é dado É alimentação VIN é um pino de alimentação Os vermelhos aqui são pinos de alimentação O preto também que é o ground E o 5V e o 3V3 tem uma setinha para fora Indicando que é um pino de fornecimento De saída de alimentação aqui da placa Beleza? Então, resumindo bem rápido O VIN é um pino de entrada de alimentação 5V e 3V3 é pino de saída de alimentação para outros dispositivos Você quer alimentar um módulo, quer alimentar um módulo Bluetooth, por exemplo Pega daqui do 5V ou do 3V3, dependendo do seu módulo Quer alimentar um LED RGB ou alguma outra placa Você pode pegar desse módulo Respeitando desses pinos Respeitando a corrente máxima Que é importante sempre olhar Porque é que eles fornecem de máximo Mas vamos voltar para o foco do VIN Certo? Então, respondendo sua dúvida rapidamente Sim, é o VIN que é utilizado para a entrada de alimentação externa Só que vamos olhar algumas características Primeiro olhando para o site do Arduino A gente tem uma tabela aqui Eu vou deixar esse link na descrição A gente tem uma tabela aqui no site que diz Qual é o intervalo dessa tensão de entrada O VIN tem uma tensão de entrada Que varia de acordo com a placa Então vamos olhar mais comum A gente está olhando o Arduino Uno O Uno Heavy 3 E no site do Arduino Ele coloca que essa alimentação pode variar de 7 a 12 volts Eu tenho algumas ressalvas sobre isso Mas com certeza você vai ficar bem se você acompanhar essa tabela Você vai estar nos limites aí Dependendo do que você escolher Mas enfim, documentação oficial Se a gente olhar para o Nano Que é outra placa também comum Também é de 7 a 12 Então, esse é o intervalo que você pode utilizar Ah, eu não posso botar 5 volts ali no VIN Não, vou mostrar porquê Não dá para colocar 5 volts ali no VIN Do Arduino Uno E por que não dá para fazer isso? Vamos olhar para outras coisas mais detalhadas agora Em 2021 Eu lancei um vídeo no canal Que é falando sobre o esquemático do Arduino Uno Exatamente este cara aqui Esse esquemático é o oficial do Arduino A gente tem diversas versões do Arduino espalhadas pelo mundo Diversos fabricantes Então quando você compra uma placa na China, no AliExpress Você talvez, provavelmente, não vai estar comprando exatamente esse circuito Mas uma versão dele adaptada A gente tem, é comum a gente encontrar outros drivers USB, por exemplo Mas vamos olhar para o oficial Que é o que a gente tem de mais específico aqui O que eu quero falar? Eu quero falar sobre o pino VIN especificamente Então eu tenho aqui no esquemático Essa parte de cima aqui Ele é a parte responsável pela alimentação do circuito Então no vídeo que eu falo sobre esse detalhamento desse esquemático aqui Eu falo de cada componente desse E na matéria do site também Mas eu vou deixar também o link para esse vídeo Não se preocupe se você quiser ver com mais detalhes isso aqui Mas para agora, para a sua dúvida ser algo mais específico O VIN é o pino que recebe a alimentação externa Já falei Quando a gente olha onde tem o label VIN no circuito Que está marcado aqui VIN, é o sublinheio de vermelho E aqui também VIN Isso quer dizer que quando eu alimento o VIN Eu vou estar alimentando tanto esse ponto aqui do circuito Quanto esse ponto aqui do circuito Para a gente visualmente se organizar aqui Vamos dar alguns nomes para as coisas Esse bloco aqui, retangular É a alimentação externa É o plugue de alimentação Então se eu for voltar para o circuito aqui Aquele bloco retangular É onde a gente pluga uma fonte externa É esse cara aqui Então estamos falando desse cara aqui POWER IN P-W-R-IN Certo? E após ele temos um diodo E o VIN exatamente neste ponto O que é que isso quer dizer? Pluguei o VIN aqui na minha placa Essa alimentação não volta Para o pino de entrada de alimentação POWER IN Onde você pluga a fonte Por quê? Porque a gente tem um diodo aqui Barrando esse retorno Beleza? Então o VIN já está aqui isolado Para onde ele vai depois disso? Para onde a alimentação vai? Quando eu plugo o VIN Coloquei lá 12V no VIN O que é que vai acontecer? Esse retângulo aqui É outro circuito integrado É um circuito integrado Que é um regulador de tensão É o NCP 1117 Para 5V E ele é responsável Por converter a entrada do VIN Para os 5V da placa Então a gente tem os 5V Tanto que vai ser utilizado Para a alimentação do circuito Praticamente inteiro Então onde você olhar Essa setinha para cima Com mais 5V Está vindo daqui Nesse cenário de uso de VIN Está vindo desse ponto aqui Desse regulador De tensão Então Essa setinha para cima Está espalhada pela placa Está aqui Está aqui Está aqui Tudo vem Desse regulador Quando a gente usa o VIN E também quando a gente usa Uma fonte de alimentação Que é esse cara aqui Então O VIN Sim é responsável Por essa alimentação Mas A gente tem que tomar cuidado Com alguns limites O site do Arduino Ele coloca 7 a 12V Mas o que é responsável Realmente por isso É este circuitinho aqui Esse componente Esse circuito integrado aqui Então ele vai Ditar Esses limites Basicamente Se a gente olhar O datasheet dele Deixa eu abrir aqui Está aqui do lado já Ele tem várias versões Ele tem os encapsulamentos Aqui SOT223 Provavelmente é o que está usando Ou esse aqui O D-Pack A gente tem várias versões Para ele E ele diz o seguinte Ele é capaz De ter uma saída de corrente De 1A Com uma tensão De queda De 1.2 Então ele vai ter Uma queda O que é que significa Que esse cara aqui Vai pegar O que você colocar De entrada Vai devolver 5 Mas ele vai ficar Um pedaço Então se você Botar 5 aqui É impossível Sair 5 do outro lado Então se eu boto 5 Ele não vai conseguir Tensão suficiente Para compensar Aquele dropout E gerar os 5V Então você tem que Colocar a mais Em tese 6.2 Seria suficiente Mas não é bom A gente trabalhar Nos limites Então no Arduino Tem lá Para você utilizar No mínimo 7 Beleza Na entrada Também Então se você Coloca aqui Na entrada Uma alimentação Uma fonte De alimentação Não seria Indicado Colocar 7 Para mim Você tem que Colocar Pelo menos 9 Ah Por que Pelo menos 9 Quando você Coloca 7 Aqui Nessa entrada Ou 6 O que vai acontecer Você vai chegar Aqui Com esse Em tese Você chegaria Aqui Você pode achar Que chegaria Aqui Com esse 6 Mas isso não Vai acontecer Porque esse diodo Aqui no meio Do caminho Ele vai gerar Outra queda De 1V Esse M7 Aqui Ele gera Uma queda De 1V Aproximadamente Então se você Bota 7 Aqui Chega a 6 Aqui Que não é suficiente Para alcançar os 5 Então se for usar Alimentação Com a fonte Prefira 9 Vai dar uma margem De segurança Tá Já outro limite A gente viu O limite inferior O Esse circuito Integrado aqui A gente tem Uma tabelinha Aqui embaixo Que ele tem Uma tensão De entrada De no máximo 20V Então Tensão de entrada No máximo 20V Por exemplo Isso pode variar Então não é bom A gente trabalhar Com esse cara Nesse limite Ele pode aquecer Muito E a placa Não está preparada Para esse aquecimento Todo E a gente começar A danificar as coisas Então por isso Que provavelmente O Arduino sugere Que você fique Até 12V Ali Mas Em tese Aqui pelo circuito Oficial Do Arduino No R3 A gente Poderia colocar Até 20V Mas Vamos também Se ligar Na sugestão Do Arduino Eu costumo Utilizar 12 Se eu não tiver Uma fonte De 12 Eu uso De 9 E aí Esse outro ponto Aqui o que faz Esse outro Vim Que na verdade Não é outro É só um outro Label Mas o Vim Aqui nesse ponto Ele é utilizado Por um amplificador Operacional Para fazer uma comparação E liberar ou não A tensão De alimentação USB Porque Se eu estou Utilizando o Vim Eu não preciso Da USB Então ele vai descartar Essa tensão USB Aí ele vai pegar Os 5V Daqui mesmo E isso Eu explico No outro vídeo Com mais detalhes Se a gente olhar Para o Arduino Nano Que é outro exemplo Que a gente pode usar Ele também Tem aqui Um Vim Aqui nesse ponto Vim O Vim Começa aqui Tem também Um regulador De tensão Aqui E sai os 5V Aqui na frente Então os limites São os mesmos Eu não peguei O datasheet Desse cara aqui Mas é provável Que seja muito similar E o 3V3 dele Vem do FT232 Que é o drive USB Ele pega exatamente Daqui Esse 3V3 Então sim Novamente No Arduino Uno O Vim Pode ser utilizado Deve ser utilizado Para alimentação externa Não coloque A alimentação externa No pin de 5V Não coloca Coloca no Vim Um valor maior Do que 5V No mínimo 7V até 12V Segundo a sugestão Do Arduino Se for utilizar O jack de alimentação Da fonte Da fonte externa No lugar do pino Coloca Pelo menos 9V Beleza? Então Com isso você vai ter Uma alimentação suficiente Para alimentar O seu Arduino E utilizar os outros Pinos de saída Da alimentação Obviamente Observando os limites Ok? O que mais Que eu posso falar aqui? Eu vou mostrar Só um exemplo De um uso Desse cara Aqui Numa placa Que eu desenhei Uma shield Uma shield Aqui Para um Arduino Que eu utilizo Vai ser com o Vim Beleza? Vai ser uma shield Isso aqui O que mais Que eu posso falar? Posso mostrar também O esquemático dele Cadê o esquemático dele? Está aqui O pino Vim Aqui Esse Vim Vai entrar no Vim Do Arduino Tá? Então É isso pessoal Eu acho que Atenção Nessa alimentação É importante demais Você prestar atenção Nesses limites Da alimentação No que você está alimentando Com os 5 e 3V3 Porque também tem uns limites De 150 mA Dependendo do Arduino Que você está utilizando Tá? E Espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar a matéria Do site Falando sobre todo esse esquemático Com mais detalhes E o outro vídeo Que eu falo só sobre isso Beleza? Sobre o esquemático inteiro E Até a próxima Tira dúvida Dá o like Se inscreve no canal Para receber Os próximos vídeos Valeu!